Presidente Cvetel e até tem combate a malnutrição no Timor-Leste, responsabilidade cidadão rotunien. Presidente Cruz Vermelha Timor-Leste, Madalena Ranzang, até tem por cento malnutrição às e arrailaram, também há uma família que consumam cada aluno de um saudável. Também Madalena Ranzang esclarece, o Ministério da Saúde tem que ir a plano estratégico com o assunto de nutrição e o lixo a nossa população, a turma e a saúde saudável, a pirâmide e a turma e o Ministério da Saúde traça uma, a nesta batar, fós, feio, nã, fora, manutou, mudou-tá-la, aifuã, sussubé, no selu-tã. Também há uma nutrição no Timor-Leste e na fetosira tem que ir a rua, a saúde saudável, bem-hira e sem rua, não é bem-hira, bebemos mais uma condição saudável no Forte. Enquanto isso falha esse ciclo, isso é, então tem que ir a casa e depois tem que ir a família mais suscitação, isso é saudável, então eles têm que ir a dieta completa, então temos nutrição, tem que ir a qualidade ou a quantidade, agora a quantidade vai a levar a xíra, isso é, o mínimo tem que ir a toda a toda a toda a toda a vida, se tem que ir a toda a vida, e depois durante a toda a toda a vida, a quantidade, a qualidade tem que ir a proteína, vitamina, carboidrat, a família, remunha, não são as pessoas, esperem a família, a família, não tem que ir a不會 e se a família. Agora, se não se eu puderropor a pirâmide a ixã, se a gente não se deve ter atenção durante o último ano, nem os países tão mais normais, nem o corpo noivo, nem o corpo nem o corpo que está, nem o corpo, nem o corpo. Então na minha família, o corpo é muito grande, quando estamos em casa, não tem a vida, nem isso se dá de ter anos, nem a vida tem 7 ou 8 anos, nem o corpo, 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 nem o corpo. A escola é para a matemática, para a matemática, para a matemática, para a matemática. Então, isso tem influência na física, na emocional, na matemática, na inteligência. A população timor-leste é muito importante para a economia familiar, não é muito importante para a matemática, mas também para a matemática e para a matemática. Nós conhecemos a matemática, para a matemática. Então, a gente quer saber, o metabolismo看到 anato Buddy, utilizing o método, ações que tiveram umする. Então, isso tem tanto melhor para aqueles. A organização da jefe e as limë partnership é One day, quando ainkum aam faz, elaขa a saúde depois mais melhor. Presinha a casal da comunidade, mas deve ter medo. Triântides isso é muito, seよう em geral. Se transformar com a pirâmide, um negócio de proteína, przede especialmentemente de vitamina, mineral, O governo most forma uma equipe integrada do combate à manutrição no Timor-Leste, composto do gabinete vice-primeiro-ministro 2, Ministério da Saúde, Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca na Floresta, com Santil, na Organização Internacional Sira. Ter dados pesquisa estão em Carais Badak e a Tinha de Rua Nulo e a Território Nacional o porcento 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 o porcento